Hello, hello my dear friends, bem-vindos a mais uma super dica de inglês. Hoje nós vamos falar sobre esse verbo muito curioso que é o wrap. Wrap, você já deve conhecer essa palavra, porque com certeza já comprou esse tipo de pão no supermercado, colocou na frigideira e botou uma salada, uma carne dentro e fez o seu wrap. É exatamente isso que é o primeiro significado de wrap, que é exatamente você embrulhar, enrolar. O wrap é justamente isso, você coloca uma coisa dentro, pega aquele pão folha e enrola. E aí você pode ter o phrasal verb wrap up, wrap up, wrap up, que é embrulhar. Então, a primeira frase para poder mostrar como você usa isso em contexto é a seguinte. Can you wrap it up for me? Can you wrap it up for me? It's a gift. Can you wrap it up for me? It's a gift. Você pode embrulhar para mim, por favor? É um presente, no caso você está comprando alguma coisa, um livro, e você pede para a pessoa embrulhar para presente. Can you wrap it up for me? Can you wrap it up for me? Dá para embrulhar, porque é um presente. E o segundo uso do wrap up é muito interessante, que significa concluir. Concluir uma palestra, concluir um evento. Toda vez que você vai concluir algo, você pode usar o wrap up. Então, você pode fazer o seguinte, está lá dando a sua palestra e está terminando, onde você fala, before we wrap up, do you have any questions? Before we wrap up, do you have any questions? Antes da gente concluir, finalizar, vocês têm alguma pergunta? É o segundo uso do wrap up. Finalmente, para terminar essa dica, o som de wrap é o mesmo de rap, que é o gênero musical, o estilo rap, que você faz um rap, né? Então, o wrap que a gente fala é wrap, mas com o R, R-A-P, que é o mesmo som desse verbo wrap com W, W-R-A-P. Curiosidades do idioma inglês wrap up, embrulhar ou concluir. Bye, bye.